Opa, e aí véi, de boa? Seguinte, hoje eu tô aqui traindo pra vocês mais um vizinho no Keydrop, esse site maravilhoso parceiraço aqui do canal E, antes de qualquer coisa, cês já tão ligado Entra no primeiro link aqui na descrição, vai ali, faz login com a sua Steam Logo depois, você vai vir aqui e clicar em código promocional ali em cima Clicou em código promocional, vai aparecer essa janela, você digita o cupom RICK R-I-C-K Porque quando você coloca esse cupom, você ganha um bônus toda vez que você for depositar aqui no site Então, você coloca uma quantidade ali e ganha um pouquinho a mais Então, vale muito mais a pena do que só chegar aqui e depositar E logo depois de você ter feito isso, você vai vir aqui e participar dos sorteios Você pode participar desse sorteio aqui da Nevermore, da Fire Elemental Sempre vão ter quatro sorteios aqui Os dois primeiros são de graça, você não precisa depositar nada pra participar Os outros dois, você tem que depositar no site pra poder participar deles Mas, pô, já pensou? Você vem aqui, faz login, coloca o meu cupom ali Vem, participa do sorteio dessa P2000 e ganha ela Dez do olhinho aqui de graça Bom, mas bora lá que ainda tá rolando o evento Back to School Volta às aulas E eu já vou mudar minha câmera aqui pro cantinho, né? Pra gente poder ver melhor as caixas, né? E vamos aproveitar do evento, né? Vamos fazer, como sempre, começar a dar mais baratinha Indo pra mais cara Da última vez eu fiz isso, deu bom Então, vamos fazer isso Bom, vou começar abrindo os cinco dessas aqui, das 6,50 Vou colocar pra abrir rápido pra gente não ter muita perda de tempo, tá ligado? Bom, Raul rodando E foi 7,50, ganhamos 7,98 Tá bom, tá nice Vamos lá, mais uma tentativa, Raul Essa já não foi tão legal, né? Foi 3,89, vamos lá Mais uma 6,99, não foi Profit, não perdemos tanto mais Mais uma tentativa E 5,29 Cara, vamos fazer o seguinte Vou tentar abrir mais uma Se não vier Profit, a gente já muda de caixa Demorou? Vamos lá, Raul E aqui quem vai ver 6,64 É, não foi Profit Então, vamos mudar de caixa, né? Vamos agora pra caixa do Prime Que é uma caixinha aqui 2,50 Também é uma caixinha bem baratinha, né? Vamos abrir 5 dela, tá? 12,50 Raul Vamos lá, dessa vez com um pouco mais de suspense, né? Porque, pô Uh, meu amigo Passou do ladinho da faquinha Não foi ruim Foi muito interessante Ainda veio aqui uma Hyper Beast Battlescared Com uma Player 2 Battlescared também Duas skins bem caras 20 dolinhos A gente gastou o quê? A gente gastou 12 Então, 8 dolinhos de Profit Tá perfeito Vamos lá, vamos continuar aqui Mas com suspense Porque eu quero que passe na faca Mas quero que pare dessa vez Hum, é... É... Ok 40 centavos de Profit Tá bom Tá bom Não vamos reclamar Mais uma tentativa Mas bem que podia parar naquela Huntmanzinha, né? Na Huntmanzinha Hum, não veio Mas veio Printstream Mano, nas últimas 24 horas Teve 1 drop da Printstream Agora se eu der F5 na página Ainda só teve 1 Eu acho que a página demora um pouco pra atualizar Nós fomos um dos dois Que nas últimas 24 horas droparam ela Bora tentar mais uma aqui Essa caixa aqui eu tô gostando Ela tá vindo uns negócios bão Tá vindo uns Profit legal Ok Não é todo dia, né? Dias de luta, dias de glória Vamos mais uma tentativa Vai, mais uma Sim Vai que vem a faquinha Até agora não teve nenhuma Nas últimas 24 horas É mais dia de luta, né? Vamos tentar Se for outro dia de luta Não é muda É Um dia de glorinha, né? Glorinha Deu 12,65 É Profit Tamo feliz Vamos pôr outra caixa aqui agora Porque nós vamos ver O que que tem aqui Qual que é a próxima? A próxima é a Tep De 5 dolinhos Vamos pra ela Cara, 5 dolinhos Quanto que dá? Dá 25 Bora abrir 20 dolinhos nela Vai 20 dolinhos Rau Rodando O que que vai vir aqui pra gente? Quero Quero uma luvinha Podia parar naquela luvinha, hein? Ok Ganhamos 3 dolinhos ali De Profit Tranquilo Vamos lá Mais uma tentativa Cara Ó, já teve uma M9 Lore Dropada aqui Nas últimas 24 horas Poderia ser o segundo Mais uma vez? Poderia, né? Mas dessa vez A gente não foi Profit Perdemos ali 2,50 Vamos mais uma tentativa Rodando O que que vai vir? Mano Hum, não vai, né? Ai, essa machucou 8 dolinhos a menos pra gente Bom Vamos lá Mais última tentativa Se não vier Profit Muda de caixa E é isso aí Se vier também A gente vai mudar de caixa Pra que passar tão devagar Mais nice Veio aqui uma Vulcan Battle Scared Vulcan Battle Scared Não acho uma skin tão bonita Não Mas dá pra gente Dar um upgrade nela Depois Tentar pegar um negócio Nice Também veio aqui A Cialator Factor New Essa skin Eu acho maravilhosa Vamos agora Pra caixinha Lashen Caixinha da tarefa, né? E bora 33 dolinhos nela Vai Três caixinhas Vamos Rodando O que que vai vir aqui pra gente? Ó, já veio uma Bowie Nas últimas 24 horas Será que a gente consegue a segunda? Perdemos 3 dolinhos aqui Não foi tão ruim, né? Porque poderia perder mais Mas ainda não foi Profit, né? Ganhamos 30 dolinhos Gastamos 33 Vamos lá Mais uma tentativa E agora vai virar Bowie Confia, guys Confia Vai virar Outra dessa Bowie Epa, G não veio, né? Não veio Mas foi Profit Foi Profit Não vamos reclamar, né? 34 dolinhos é 1 dólar de Profit Mas é um Profit, né? Vamos lá Mais uma tentativa Pode virar uma Qualquer outra faquinha Qualquer outra faquinha Não precisa ser a Bowie Também não veio, né? Mas veio 45 dólares Mas que que veio? Nossa, né? O Noir veio o MW Uh Mas aí eu gostei Aí veio 12 dolinhos de Profit Aí tá bom Vamos lá Mais uma tentativa Mas bem que podia virar faquinha, né? Nem que tipo Podia parar naquela carambite, né? Mas não parou Não parou Mas tá bom, né? Perdemos 6 dolinhos aqui nessa rolagem Ganhamos 12 na outra Tamo bem, tamo bem Vamos pra caixinha mais cara? Essa daqui eu não vou abrir muitas não Vou abrir uma só Porque é pra rolar suspense É uma caixinha de 20 dolinhos Vamos lá Rodando Que que vai parar nela Caixinha Stark Eu não sei Meu Me Eu Eu Ai, cara Ok Foi Profit Né? 66 centavos de Profit Ainda é Profit Mas pra que brincar com meu coração desse jeito, site? Passou mó devagarinho na Huntsman ali Vai, vamos lá Mais uma tentativa Rolando Ai, meu amigo Poderia parar numa faquinha Ah, não vai, né? Player 2 Não vai pagar a caixa Ai, ai 11 dolinhos Cara, eu vou vender essa Player 2 Pra, pro site entender que não é isso que eu quero E ele mandar um negócio bom Vai Rolando Agora vai vir um negócio bom Ou vai vir outra Player 2, né? É, também pode vir Igualzinha Ah, que eu vendi Vai Não vou vender agora Pro site entender que Beleza Gostei Mas pode agora mandar um negócio mais legal aí Beleza Prodando O que que vai vir? Golden Coil Hum Também acho que não Cara, é a última tentativa nessa caixa Não é possível, velho Que eu não vou dar um Profitzinho bom aqui Eu vou outra Player 2 Outra Player 2 Essa caixa não gostou de mim Bora pro upgrade? O upgrade eu me garanto um pouco mais Bom, então bora lá A gente tá com bastante skinzinho aqui legal Pra gente fazer os upgrades Bora pegar as tranqueiras primeiro Pra gente tentar fazer uns upgrades Mais na loucura aqui, né? Quanto é que dá isso aqui tudo? 11 dolinhos Vou pegar esses 11 dolinhos E tentar transformar em 16 dolinhos Acho que é um negócio legal já Bora lá Vou rodar pra esse lado aqui E vai para aqui, ó Onde meu mouse tá Vai Passa, passa, passa Nossa, ficou no limite Mas ficou tão pertinho Cara Eu tô com um sério medo De tentar isso tudo aqui Mas eu pensei aqui Em tentar melhorar o float Da Printstream Que eu consegui ali naquela caixa Aqui eu tenho Tá Battle Scared, né? Veterana de guerra Mas tem uma aqui no site Testada em campo Cara, será que eu tento, velho? Vai, vou mudar o lado E seja o que Deus quiser Vai Rodando Ai Ai Parou, 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 parou Oh, nice Nice Bom, então eu vou aproveitar Que essa M4 agora tá buffada E a galera tá gostando de jogar com ela E vou resgatar Exatamente Essa Printstream aqui Maravilhosa Testada em campo Bom, então vamos lá Vem aqui no meu inventário Collect E bora resgatar Essa skin aqui Para o inventário, né? Beleza então, guys Já chegou a troca aqui E bora aceitar ela Pra ver lá dentro do game Como é que ela tá Bom, beleza Já tamo aqui no jogo Já tem um item novo ali no inventário E é ele Que a gente vai abrir Cara Mano Ô, faz um certo tempo Que eu tô querendo essa skin Sem zoeira com vocês, velho Vamos ver aqui Qual que é o float Que ela veio É, não veio com float Incrível, né? Veio com float 26 Mas ok Né? Ela só fica um pouco mais apagada E tal Fica com um pouquinho de chuvisco Parece Na skin Mas continua uma skin linda Só que semana passada Eu fiz um craft Numa skin que eu peguei Aqui no Keydrop E vocês gostaram bastante disso Então eu pensei Pô, por que não fazer Um outro craftzinho hoje? E eu queria pedir pra vocês Que nesse momento Vai ali na descrição E comenta Qual é o adesivo Que vocês acham Que eu vou colocar Vou esperar 3 segundos aqui Se você comentou O adesivo Runtime Você errou Acredite se quiser Eu achei um adesivo Que na minha opinião Combina muito mais Que o Runtime Eu vou colar 3 do adesivo Flow Esse adesivo aqui Ele é muito interessante Porque ele é um adesivo Branco Que tem um pouco de holográfico Ali pro rosa e azul Que é exatamente as cores Da M4 Print Stream Então vamos colar Esses adesivos nela Já vou colocar aqui Usar adesivo Na Print Stream Um vai ficar aqui Beleza Continuar Aplicar adesivo Vamos pro segundo adesivo Usar Nessa mesma posição Perfeito Colar Aplicar adesivo E o último adesivo Combinou Demais Na minha opinião Ele combina ainda mais Do que o Runtime Pra quem não tá ligado Essa M4 aqui Ela também tem alguns efeitos Meio holográficos nela Então assim Em baixa iluminação Ela fica um pouco mais rosa E em iluminação um pouco mais alta Ela fica mais azul Então fica muito legal Colocar adesivos holográficos Nessa skin Que também é holográfica Se liga Cara Na boa Velho Pra mim Combinou Demais Esses adesivos aqui Mas deixa aí nos comentários O que você achou Você tinha acertado Qual que era adesivo Que eu ia colocar aqui Duvido bastante Né Mas Vai que alguém aí Tinha acertado Então deixa aqui nos comentários O que você achou Desse craft que eu fiz aqui Bom Mas então o vídeo é isso guys Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Por favor Deixa o seu like aqui embaixo Se inscreve no canal E também entra no Keydrop Primeiro link aqui na descrição Faz login com a sua Steam E usa o meu cupom lá Demorou? Mas então o vídeo é isso Um abraço E Fui